Ei, meu Deus, ei, ei, vem fazer isso Um país que demônio na minha casa, façam alguma coisa, por favor Eu tô cansada, tô cansada de acordar nas pedras, tô cansada Eu preciso que façam alguma coisa, eu vi sacrifício da minha mãe Eu vi o quanto ela gastou, eu tô cansada Eu preciso que façam alguma coisa, nos tiram daqui, aqui tem crianças Pequenas que eu, são mais pequenas, precisam de cuidado Eu mesmo tô cansada de acordar e ver minha mãe lamentar toda hora Cadê a casa que minha mãe construiu, cadê? Era uma casa muito grande, eu já tinha meu quarto, eu já tinha tudo Agora eu vivo só, agora eu vivo na rua, eu que tinha casa, vivo na rua Isso não se faz com ninguém, cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Eu sou estudante, mas nem sei se tem um futuro nesse país Será que João Lourenço não se sente mal? Ver as pessoas fugirem do próprio país onde nasceram Ver as pessoas se formarem fora Pra saúde já não temos nada Educação já não temos nada Moradia também não conseguimos, o que é isso? Que país é esse onde a gente tá vivendo? Eu tô mesmo cansada, tô cansada, não aguento mais Eu tô entediada de ficar aqui, não aguento Eu vou pra escola, não tô conseguindo assimilar nada Porque eu tô aqui e fico a imaginar toda hora O sofrimento da minha mãe Minha mãe é reclamar, eu que tenho a casa Agora eu vivo aqui, isso não se faz Que país é esse? Que país é esse? Será que não lhe dói ver o filho a fugir da própria casa? Eu tô aqui, se for pra mim ser refugiada Noutro país, melhor No meu país eu não posso ser refugiada No meu país eu não posso ser refugiada Eu preciso da minha casa de volta Nem que for um quarto Mas eu não quero dormir na rua Não quero dormir na rua Eu não nasci na rua Eu nasci numa casa grande Agora eu durmo na rua Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? A situação da Ucrânia Nós não queremos ver no nosso país Porque nós buscavamos um Deus vivo Que sabe que nós sabemos que pode fazer alguma coisa Mas agora eu não estava aqui na rua Por conta de um homem De um homem Um presidente que não faz nada A matar para o quarto e as nossas casas E descer assim e vai embora Eu sou adolescente Ainda preciso me formar Mas já nem tenho mente pra isso Vou pra escola nossa e me não nada Então o que é isso? Meu Deus, eu tô cansada Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça